Gente, hoje eu vim gravar um vídeo muito legal com vocês Eu achei muito legal, né? É que eu tô reparando que meu cabelo tá querendo cachear, né? Depois que eu tive a minha filha e aí conforme eu fui fazendo as luzes Ele tá cada vez mais querendo ondular E eu fico inibindo isso porque eu gosto de usar ele escovado E eu acabo não dando e eu nunca tentei finalizar nem nada Daí eu tive a ideia de tentar finalizar ele com creme de pentear Pra ver se ele ficava cacheado E o resultado foi esse, eu amei, amei, amei Ó Achei bem legal Gostei muito E se você quer saber como é que eu fiz, que produto você usei É só continuar assistindo Eu vou deixar vocês aí agora como eu fiz a finalização Lembrando que é a primeira vez que eu faço Eu não sei fazer isso assim, não sei se é a maneira correta Eu não fiz fitagem, eu só fiz a fofando assim mesmo Pra estimular os cachos, né? Mas eu gostei do resultado Música Se inscreva. 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 Eu usei shampoo da Dove. E eu não quis usar máscara pra poder ver realmente, né? Não interferi muito. Tipo assim, não usava máscara pra... Pra... Com o volume, nem nada. E aí eu usei aquela máscara da Alce, que é uma máscara que eu quase não uso, né? Porque ela não trata muito o cabelo, ela só dá uma condicionadazinha, embeleza um pouco. E eu usei a Alce, 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 e aí finalizei com esse creme aqui, da Lola, que é o Crioula. Porque assim, eu não tenho nenhum produto aqui em casa que fosse, se a gente precisa ir pra caixa, e eu decidi assim de última hora, né? Não fui comprar nem nada. E esse aqui é um produto que tem lá na lojinha, tem no grupo lá, que eu fraciono ele, até, já sou bastante. Ele é bem cremosinho, não é aquela coisa super consistente. E o que que diz aqui? Creme de style que oferece um excelente resultado pra cacheadas e crespas, que desejam definição dos cachos. Perfeito pra todos os tipos de cachos, tamanhos e intensidades. O que você precisa saber? Mantenha os cachos definidos e modelados por 24 horas, da reunião do trabalho ao happy hour com as amigas. É obrigatório pra toda cacheada natural ou não, que quer cachos definidos sem frizz maravilhosa. Aí fala que é pra usar com o cabelo limpo, né? E eu fiz isso, fui acompanhando, tentando não mexer muito no cabelo, porque eu mexo muito no cabelo. E aí antes de vir pra cá, de gravar o vídeo, como vocês viram, eu finalizei com o óleo da Lola também, o óle e pinga. Então assim, eu não esperava que ele fosse ficar tão brilhoso. Tô acostumada a usar ele só escovado, né? E como eu tava falando, eu fiquei muito contente com o resultado, gostei muito mesmo. Eu acho que eu vou usar bem mais, porque às vezes eu não uso tanto cabelo natural, porque não tem maneira de usar ele solto, sabe? Vocês desculpem essa bagunça aqui, gente, que chegou o produto e eu tava tirando umas fotos lá pro grupo, então tá meio zoneado aqui. E assim, deu muito brilho, tá vendo? O mais difícil pra mim, que era as pontas, conseguir dar uma definição pra elas, ó. Ficou muito brilhoso, muito brilhoso. Eu não sei qual é o tipo de cacho, né, que é esse tipo de cacho. Eu andei dando uma pesquisada. Eu acho que é 2B ou 2C, não sei. Então ele ficou assim. Uma coisa que eu queria, que eu tinha medo de que não acontecesse, é dele ter movimento. Porque como eu já falei outras vezes, eu não uso o cabelo pra um lado só, né? Eu fico jogando o cabelo, então eu precisava que ele tivesse movimento. E ele tá 90... De 85% a 90% seco aqui, assim, ainda tá úmido. Só que já escureceu e eu queria gravar esse vídeo hoje ainda pra poder mostrar... Talvez eu mostre amanhã como é que ele ficou, né? Mostre o day after, como as cacheadas falam. E aí eu queria gravar hoje ainda, que como eu já falei pra vocês, meu cabelo demora muito pra secar. Então eu lavei o cabelo de manhã e até agora ele não secou. Mas olha... Eu achei que ficou muito bonito. Muito mesmo, eu adorei. Vou mostrar pra vocês de costas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente, né? Do que eu costumo gravar. Mas eu gostei muito do resultado. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. Porque isso também pode ser uma alternativa, né? Pra você que tem o cabelo igual o meu. Que acha que o cabelo é indefinido e tudo mais. Às vezes é só a gente não sabe lidar com o cabelo, né? Eu confesso que, assim, eu acho que pra sair e tudo mais. Eu gosto mais dele... Mais lisão, né? Escovado. Mas eu gostei bastante. Como eu falei, é a primeira vez que eu uso ele assim, né? É a primeira vez que eu faço isso no cabelo. Então eu tenho que ver ainda como é que ele vai se comportar. Como é que vai ser o dia seguinte. Ele não tá com muito friso, que eu achei muito bom. Porque meu cabelo tem muito frio se eu deixar ele sem fazer isso aqui que eu fiz, né? E uma outra coisa importante que eu tenho pra falar também. O meu cabelo, ele não era assim. E, assim, como eu falei, eu tô tendo que saber lidar com ele agora. Porque ele não era assim. Ele ficou assim depois que eu comecei a fazer bastante luzes. E depois do parto da minha filha também. Depois que eu tomei a anestesia, né? A RAC. Ele caiu muito aqui, assim, eu fiquei quase careca. Ele entrou muito. Ah, falando nisso, eu usei o tônico Ceborin. É porque o meu tá na fração luzinha aqui, ó. Mas eu tô usando o tônico. E eu vou, depois eu vou... Com o tempo eu vou mostrar pra vocês se deu resultado, né? Eu tô usando aqui na frente. Que é onde o meu cabelo cai. Ele já cresceu, né? Já nasceu, cabelos novos. Mas só que caiu muito o meu cabelo aqui. Eu não sei, depois que começou a crescer, ele ficou diferente. E aí eu fazendo as luzes e tudo mais, parece que o cabelo mudou mesmo a estrutura. Eu vou botar algumas fotos aqui de como o meu cabelo fica, né? Eu secando e tudo mais. Eu deixando ele secar natural. E como que ele ficou hoje. Umas fotos que eu tirei que eu achei que ficaram bem bonitas. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu não sei você, não sei se vocês têm essa manhã. Mas eu tô o tempo todo fazendo assim. Que é querendo que ele fique bem arrumadinho, né? Gente, eu gostei muito mesmo. Sério. De verdade. Aqui, assim, é a parte que ele é mais lisa. Então é mais difícil dele encaixar, né? Essa parte aqui era a parte que já estava enrolando. Então ela tá bem definida. Mas essa parte aqui que é a parte mais lisa. Essa aqui também. Essa assim, ó. Esse pedaço aqui de dentro, ó. Tá vendo? Ficou mais aberto. Porque era a parte mais lisa do meu cabelo. Mas eu achei que num todo ficou legal. Engraçado. Apesar dele tá cacheado. Ele tá com menos volume do que ele fica quando eu deixo ele secar natural sem fazer nada. E... Acho que é isso, gente. Eu quero que vocês me deem dicas aqui de produtos. De finalizadores. Pra eu testar. Pra eu comprar e mostrar pra vocês como é que funciona no meu cabelo. E até pra eu poder usar também, né? Porque eu não tenho esse tipo de produto. Eu não conheço esses produtos. Então eu queria muito que vocês me dessem algumas indicações. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.